Por não terem pagos tributos, os lojistas tiveram os aparelhos apreendidos por fiscais da Divisão de Repressão e Combate ao Contrabando e Descaminho. Três lojas da área central foram alvos da fiscalização. Segundo a Superintendência da Receita Federal em Minas, cerca de R$ 500 mil em smartphones trazidos do exterior de forma irregular foram apreendidos na operação em Caratinga. A Receita informou ainda que as investigações visaram desarticular o comércio que introduz no país aparelhos celulares e eletrônicos de origem estrangeira de forma irregular e os revende a preços mais baratos. Acrescentou que ao combater a entrada ilegal de mercadorias estrangeiras, busca manter a concorrência leal e estimular o ambiente de negócios saudável no Brasil, protegendo o comércio, indústria nacional e a geração de empregos.